E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist de Madame Nazar. Lembrando também que temos uma playlist de plantas, temos uma playlist de animais, temos uma playlist de aves e temos uma playlist de peixes, pra matar os seus desafios diários aí. Madame Nazar hoje se encontra aqui ó, em Bluewell Halter Marche, eita nóis, olha o inglês do planeta, tá top demais né, conhecido também como Lagras, Madame Nazar hoje se encontra aqui em Lagras. Lembrando também que fazemos live todo dia, 10 e meia da manhã, de segunda a sexta, aos finais de semana, às 11 e durante a semana mesmo, às 20 horas aí, live de outros jogos alternativos. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu! Talvez você lhe wonder why a polícia pode... talvez você lhe dirá por que as policiais... Talvez você esqueça de saber se curtir, sabe how the police... Talvez você se esqueça de saber o link vai, mas que a polícia tem...